Talvez você a conheça como Cris Guerra, mas agora Cris assina com paz e explicou o porquê. Nesta palestra super bem-humorada e marcante realizada pelo Cincovate, esta mulher que é um ícone fashion e referência para muitas pessoas deu o que falar. Ela contou sobre a sua trajetória de vida, a sua relação pessoal com a moda e como a moda, de certa forma, a salvou em diversos momentos. Foi um evento único, muito marcante, recheado de emoção, com muita história para contar. O que eu mais achei interessante é que não foi uma coisa cansativa, porque normalmente palestra é cansativa. E o dela foi tão rápido, foi tão gostoso, ela falou tantas coisas legais, as perguntas foram muito interessantes também. São mulheres fortes, deu para perceber na palestra. Ao final, o microfone foi para a plateia e, além do mais, tiveram sorteios especiais com os parceiros do Cincovate. E eu garanto que foi um sucesso. Claro, não poderiam faltar também os autógrafos e as fotos com essa personalidade. Eu acho que a generosidade da Cris dividiu com a gente principalmente as batalhas delas, descobertas dela e principalmente a vulnerabilidade dela. Eu acho que isso aproxima, traz inspiração, acho que foi isso que mais marcou. Definitivamente um evento especial para se guardar na memória.